Olá rapaziada, beleza? Lume aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awakening, faz tempo aí que a gente não tem nenhuma novidade para poder mostrar aqui para vocês, mas hoje nós temos, cara, hoje finalmente saiu alguma coisa nova lá no servidor de testes da China, lembrando que é um servidor de testes, então muita coisa pode mudar, então quem acaba de chegar lá no servidor de testes é o Alone, Alone, aquele mesmo lá que foi utilizado como receptáculo aí do Hades, o Alone acaba de chegar e uma coisa legal que eu já notei logo de cara é que ele vai ser da classificação SP, né, similar ao do Odisseu, isso não muda nada, basicamente, é só uma classificação diferenciada para mostrar que ele é de um outro, bem que era para ser de um outro arco, né, mas é, eu acho que pode se dizer que é para mostrar que ele é do Next Dimension, que ele é de uma outra geração aí e tudo mais, então o Alone, ele acaba de chegar, ele, pelo que eu andei percebendo do kit de habilidade dele, eu sei que muita coisa pode mudar, mas ele trabalha da mesma forma que o Hades trabalha ali, aquela mesma pegada de marcar, ele não faz contrato, mas ele consegue, é, dividir o dano ali durante o combate e tudo mais, isso é bem legal, então eu quero mostrar a gameplay, isso aí é uma gameplay aqui no Bilibili, quem me mandou foi o Sazui, então muito obrigado Sazui aí que me mandou essa gameplay aqui para a gente poder assistir, deve ter muito mais gameplay do Alone no futuro, então eu vou ficar ligado para ver se caso mude alguma coisa, ou caso apareça alguma coisa mais interessante, eu trago aqui no canal de novo para vocês. Então, tem muita coisa bugada ainda, nada do que eu falei aqui vai aparecer na luta, então vamos vendo, vamos tendo as primeiras impressões aqui dele, mas o que acontece é que está tudo bugado, eu traduzi tudo dele, mas nada do que eu traduzi está funcionando, então não dá para ver, eu queria muito poder ver antes de falar que isso faz, tá ligado, que isso acontece. Eu vou deixar o vídeo rolando aqui ó, é bonitão né cara, não, e uma coisa interessante que eu notei é que os ícones já estão no game, né, tipo, os ícones já estão desenhados, geralmente eles pegam um placeholder e tal, então os ícones já estão ativos já, você vê que os ícones já estão lá bonitinho e tudo mais, parece que é um personagem que já tinha vindo, tudo sendo trabalhado aí o tempo, então ele é bem similar ao Hades né, porque será? Ele é bem, olha que bonito a tela dele ali do lado, muito bonito né mano, então ele está, ele está muito parecido com o Hades assim, a galera que vê e fala, ah ele deu o Hades, com certeza é o Hades, ó os status dele, você vê que ele tem S de vida, S de ataque cósmico e ele é bem em velocidade né, vamos ver, vamos reparar aqui ó, ele não é tão rápido assim, não é muito rápido. Olha lá, aqui ele vai mostrar um pouco das habilidades dele né e tudo mais, eu dei uma traduzida por alto aí, então, mas, eu traduzi, mas nada do que eu traduzi funciona na luta, então é bem bobeira falar para vocês o que ele faz aqui, porque não está fazendo, mas a ideia dele é basicamente, é, buffar o próprio time, ele consegue buffar a velocidade, ele consegue dar um debuff no time inimigo também, ele atua igual o Papillon, que eu achei bem legal, porque ele consegue pegar um movimento extra, conforme a luta for rolando, então isso não dá para perceber, porque na luta né, o cara meio que joga NA, mas ele também funciona no estilo do Papillon, ele vai carregando uma barra, tá ligado, e vai, ele ganha uma ação extra, ele sacrifica o próprio HP, para poder tirar a vida do cara, e nessa que ele sacrificou o HP dele, ele, ele além de tuar o maluco, tirar a vida do cara e deixar ele debuffado, ele ganha um escudo baseado nisso, o que é muito legal também, ele consegue linkar os inimigos, esse link eles vão compartilhar dano, isso também é da hora, como se você estivesse fazendo um contrato, só que lá no time inimigo, tá ligado, com os dois inimigos, aí não dá para ver isso também acontecendo, tá bugado, o dano, olha lá, que legal, vamos mostrar aqui o, ele ganha né, ele ganha ataque cósmico e velocidade, o primeiro ali, aqui ele ganha vida e redução né, de acerto de status, né, aqui ele tá ataque cósmico e aqui tá mostrando um crítico, isso aqui seria um crítico? Existência dano crítico eu acho, e aqui ele ganha vida né, e resistência dano físico e cósmico, vamos ver, olha que bonitão ele na luta cara, ele tá da hora cara, o design dele tá muito bem feito, você vê que eles botaram o esforço no personagem, porque todas as skills dele tem animação, o que é legal, então você vê que ele entra na luta, num estado humano né, ele entra numa luta do estado tipo, é menininho, tá ligado, e depois que ele ganha essa barra de, essa barra de fúria, essa barra de possessão, ele fica no estado demônio, aí a skill dele tudo muda, ele vira outro personagem, aqui ó, ele bufou o Hades, nesse buff aqui ele bufaria a velocidade do Hades, mas isso não ocorre, não aparece nada, então é outra coisa que tá bugada também, olha lá, o Hades agiu, na verdade aconteceu, ocorreu ó, o Hades ganhou a velocidade assim que ele se movimentou, tá vendo, então ocorreu sim, é que na minha tradução parecia que ele funcionava igual o Witch, mas não ó, ele bufa depois que o alvo age, entendeu, olha lá também que ele tá ganhando a barra conforme a galera bate e tudo mais ó, olha lá, tá quase enchendo a barra, do ataque básico, no ataque básico ele lança uma marca, deixa eu ver se ele vai lançar a marca aqui, não, desculpa, é no ataque básico da estado demônio, esse aqui é o estado demônio dele ó, você vê que ele tá com as ases e tudo mais, aqui que a parada fica louca, nessa skill ele sacrifica o HP dele, vira o HP do alvo, aplica uma marca que eles chamam de simbiose, é onde você vai poder utilizar suas habilidades e tal com ele, e você vê que ele sacrificou o HP máximo dele, nesse caso aqui era pra ele ganhar um escudo e ele não ganhou o escudo, o gado, então é bem difícil né, você tirar as conclusões do personagem, porque você vê que ele tá fazendo várias coisas e não tá fazendo nada, tipo, a marca dele mesmo ali, não dá a entender que deu algum buff, algo do tipo, o escudo que ele deveria ter recebido não recebeu, olha lá, o que ele vai fazer aqui, tá, é nesse ataque aqui, ele deixa o cara meio que embebedado, deixa ele flopado, isso daqui é uma marca que faz ele retirar a velocidade do alvo, tá ligado, é uma espécie de debuff de speed, então ele consegue atrapalhar um pouco a, né, a movimentação do time inimigo, debufando os caras, e olha que os inimigos estão marcados, ó, se molharam o contrato do Hades, isso daqui faria eles compartilharem dano, mas não tá ocorrendo tão bem não, quando batem em um, o outro não tá tomando, também deve estar bugado, olha lá, o Hades bateu ali, é como se você conectasse os dois inimigos, né, com o ataque do, do Alône, aqui como os inimigos não dão muito dano, tipo, não dá pra, não dá pra ter uma noção de como que funciona, o engraçado é que todo mundo bateu nele, né, foi bem curioso, eu não sei se é normal por esse modo de jogo, eu queria muito ver em outro modo de jogo, mas todo mundo atacou ele, cara, ele basicamente não tomou dano, então acho que eles não dão dano aqui mesmo, ou ele deve ter ficado em um estado, você vê que ele marcou, ele bateu um outro cara, e o outro cara ficou marcado com o maluco, ele meio que trocou a marca, tá vendo, olha lá, tava marcado ali, e ali, então os dois iriam compartilhar dano, ele marcou um outro cara, olha lá, tá vendo que trocou, agora os dois iriam compartilhar dano no caso, vamos ver o que mais ele vai fazer aqui, olha lá, embebedou o maluco lá também, já usou a speed dele, mas o ícone em cima, parece que liguei o speed, liguei a velocidade, então tipo, a luta não favorece muito, o cara até cortou no meio aqui, trocou a luta no meio, então a luta não favorece muito, saber como que ele funciona e tal, como que é o kit dele, eu vou ver se eu espero, alguma outra demonstração do Aloni, pra gente poder ver como que ele tá funcionando, mas até o momento, pra mim, ele é um personagem ok, nada demais, talvez quando as habilidades dele começarem a funcionar, e ele ganhar o escudo, ele aparecer ali compartilhando dano, quando a gente vê um dano legal dele, seja interessante, uma outra coisa que fala também, mas não dá pra ver aqui, é que o Aloni ganha, ganha mais força cósmica, quando existe uma movimentação no campo, quando os inimigos atuam, ele ganha uma força mágica lá, é o que tá traduzido, e eu também não vi ele ganhando nada disso, aqui não mostra nada, parece que o seu personagem é voltado pra dar dano, por enquanto, espero que, tipo, apareça num futuro teste dele aí, então é isso pro vídeo, espero que vocês tenham gostado, o Aloni é o mais novo personagem, que acaba de chegar, ele é da classificação SP, similar ao Odisseu, quero muito brincar com ele, quando ele chegar, espero que ele venha barato, né mano, espero que ele não mate minha conta no gatinho lá, mas é isso, tamo junto rapaziada, é nóis, até o próximo vídeo.